Música No Sambizanga decorrem ainda as obras da rede de drenagem pluvial, esgoto, rede elétrica, sistema de abastecimento de água e rede viária. A construção das primeiras habitações sociais está para breve. No sentido de arrancarmos já com as habitações sociais, se não for agora ainda este ano, no princípio do próximo ano, podemos arrancar já com a construção das habitações sociais. Já no Casenga, a empreitada está a 45%. Nesta primeira fase, prevê-se a construção de 2 mil habitações sociais. As redes técnicas foram já desenvolvidas em algumas áreas do projeto. Já estão erguidos oito edifícios. Vamos trabalhar com o empreiteiro no sentido de fazer a aprovação já do resto dos projetos de habitação social, a ver se também avançamos já com a segunda fase. Segundo o ministro do Urbanismo e Habitação, o programa está a ser executado a bom ritmo e prevê que até o primeiro trimestre do próximo ano poderão estar concluídas as primeiras habitações. Não há dificuldades de ordem financeira para o progresso normal desses trabalhos. Nós esperamos que no próximo trimestre do próximo ano possamos ter aqui já a conclusão de algumas moradias. Para os administradores, a reconversão destas localidades visa essencialmente melhorar a qualidade de vida dos moradores. Digamos que vai trazer ao Casenga uma modernidade sem precedentes. Serão mesmo os munícipes e moradores de Sambizanga que irão ser os moradores desses edifícios. O projeto é bem-vindo porque por esta altura já não teremos os problemas de saneamento básico, tanto como de energia e águas. O programa de reconversão do Sambizanga e Casenga contempla a construção de edifícios com apartamentos do tipo T3 e T2, residências T3, serviços administrativos, hospitais, escolas primárias e secundárias.